Paraná Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear Se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar Falo em Cambará, Jacarezinho, Tejataizinho, Volta em Andirá, Terreira um claro Falo em Bandeirantes, não muito distante, Itamaracá Falo em Santo Antônio, que é da Platina, Falo em Tomazina e Venceslaubrais De Siqueira, Campo, Falo em Viporã, Fornélio, Procópio, terra de Cartaz Querida Londrina, região do café, Rolândia e Cambé, Eman da Guarim Falo em Arapongas e Apucarana, de Santa Mariana, Falo em Uraí De Borecatu, dizer é preciso, e de Paraíso até Açaí De Amante do Norte, e Amaporã, de Jaguabitã, Paranavaí De Nova Londrina, Ferência do Norte, e de Cianorte, também vou falar De Moarama, Cruzeiro e Guaíra, Jandanha e Cambira, também Maringá Falo em Cascavel, Eubiratã, Ibaí, Porão, Epois, Iguaçu Falo em Medianeira, Palma e Barracão, De Campo, Morão, Falo em Céu Azul Falo em Pato Branco, Boledo e Beltrão, De Porto, União, Apiraí do Sul De Guarapuava, União da Vitória, Falo em Laranjeira e Guaraniaçu E de Terra Rica, Falo em Guaraçá, São Mateus do Sul e Paranaguá E de Ponta Grossa, Falo em Curitiba, Capital querida do meu Paraná